Lucas 1, 26, Deus é lindo demais, deixa eu colocar um negócio aqui, que benção, Lucas 1, 26 diz assim em minha Bíblia No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, Lucas 1, 26, verso 27 Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderiam significar essa saudação Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho E lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó E o seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo acobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer, de ti há de nascer, será chamado filho de Deus Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está com seu sexto mês de gestação Pois para Deus nada é impossível Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra Então o anjo a deixou Eu nunca vou me esquecer A matéria que eu li, tem pouco tempo De uma freira Que ela bebeu a urina da Madre Superior Para obter paz Ela estava tão desesperada por encontrar paz E a maior referência dela, de uma pessoa de Deus, era a Madre Do convento Então ela fez isso sem a Madre saber Bebeu a urina da Madre Superior Também nunca vamos esquecer, aqui nessa cidade Quando a cidade recebeu o Papa João Paulo II E ele subiu a Avenida Fonspena Até aquela que hoje tem o nome, ainda lá de Praça do Papa E todo mundo gritando, gritando É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo Todo o trajeto, quando ele chegou lá em cima Aí alguém disse assim, ele vai repreender todo mundo Mas ele não repreendeu Ele falou, vocês me recebem sempre aqui com muita alegria Nunca vamos esquecer De uma jovem Que eu atendi E que ela tentou suicídio várias vezes Por causa do fim de um namoro E quando eu fui conversar com ela Ela disse assim Eu só caso com esse rapaz, pastor Eu não aceito mais ninguém Ele é tudo que eu tenho na vida Nunca vamos esquecer Eu trabalhei já em alguns hotéis E num dos hotéis que eu trabalhei O Hotel Cinco Estrelas A gente recebia sempre muitas celebridades Já recebemos lá o Presidente da República Jogador, Ronaldo Cantores famosos E a forma como as pessoas vinham até mim Tentando me subornar Para eu deixá-los Porque eu era da recepção Para deixar eu entrar no quarto E de repente Um dia eu estava lá na recepção Eu me lembro que a Elba Ramalho O Zé Ramalho ligaram para a recepção Oh, você é da recepção Corre aqui correndo Que tem quatro garotas Invadiram o quarto aqui E estava lá desesperado Ai, ai, Ramalho, Zé Ramalho Um desespero Gritando com eles Nunca vamos esquecer O dia que eu fui numa cidade E eu cheguei na cidade Aí a jovem no final do culto Falou comigo Lucinho Você já encostou sua mão Na Ana Paula Valadão Assim Pegou na mão dela Falei, já Ela falou Eu posso pegar na sua mão Que já pegou na Ana Paula Valadão Falei Eu não sei qual que foi não Foi Aí ela pegou minha mão assim Com aquela Em alfa Ela entrou em alfa na hora Aí pegou na minha mão Aí passou um tempo Eu recebi um e-mail O e-mail era assim Pastor Lucinho Eu sou a fulana Sou amiga da fulana Que pegou na sua mão Que pegou na mão da Ana E eu queria que você soubesse Que eu perguntei pra minha amiga Se ela pegou na sua mão E aí eu peguei na mão dela Que pegou na sua E eu agora também Não tô querendo lavar minha mão Eu falei Eu recebi o e-mail Eu falei assim Não, isso é pegadinha Desses meninos da mocidade Só pode ser Porque aqui tem um desafio interno Aqui de quem fica fazendo bullying Com o outro aqui Que é uma luta E aí eu falei Não pode Como é que pode uma coisa dessa E eu fiquei pensando Nessa questão de Dar valor Pra uma pessoa Além do que merece Conferir valor a alguém Além do necessário Seja um namorado Seja um papa Seja um pastor Seja um cantor evangélico Seja quem for Eu fico assim Pensando nisso Isso é algo que eu considero Muito no meu coração Mas ninguém na terra Sofreu isso mais Do que Maria Maria mãe do Salvador É a pessoa Que de todos Que eu citei aqui E de qualquer um Que eu posso citar É a pessoa da terra Que foi mais adorada Depois do próprio Cristo Depois Ou não sei nem se é Depois do próprio Cristo Porque o que fizeram com ela Não existe É mentira Que evangélico Não gosta de Maria É muita mentira Ela é a mulher mais linda Que já pisou nessa terra É uma pessoa A quem Deus escolheu Simplesmente Pra trazer ao mundo O maior projeto De Deus Cristo Então é uma pessoa Fantástica Se eu puder Fazer uma listinha Na hora que eu chegar no céu E falar Jesus Ó Tá aqui a lista Dos caras Que eu quero conhecer Maria certamente Tá no início da lista Porque eu quero conhecer Essa adolescente De 13 anos Que Deus olhou pra ela E falou assim Ô agraciado O Senhor é contigo Eu fui lá em Israel Na cidade de Nazaré E a gente viu lá Tem lá uma casinha Velha E construíram uma igreja Ao redor da casa Onde supostamente O anjo teria aparecido Na sala daquela casa Pra Maria Maria então É essa pessoa Que no pensamento Cristão Bíblico Deu a luz Ao Filho de Deus E ela cumpriu O seu propósito De forma tão linda Mas com o passar dos séculos Ela foi sendo transformada Em alguém Que ela nunca foi E hoje No pensamento Vigente no mundo Maria Ela é algo Muito Diferente Do que ela foi Por exemplo Vamos comparar Maria com João Batista João Batista Segundo Jesus O maior homem Que já viveu Mas quando você Compara João Com Maria João não é nada Jesus nunca disse Maria minha mãe É a maior mulher Que já viveu No entanto Ela é completamente Adorada no mundo inteiro Mas ele disse João Batista É o maior homem Que já viveu No entanto Hoje as pessoas Você quase não ouve Ninguém falar de João Batista Nem mesmo a igreja católica Se fosse fazer O papado Começar com alguém Não poderia ser com Pedro Tinha que ser com João Batista Que foi um cara Que realmente não casou Que foi um cara Que realmente Cristo falou Esse aqui é diferente Estou dizendo isso aqui Só para você entender Quem foi Em que nível Maria está hoje Maria foi mais adorada No século XX Do que em toda a história Do cristianismo Por quê? Ela foi feita De garota propaganda Para poder tentar Trazer de volta As massas Que perderam Mas a Maria dos Evangelhos É muito diferente Dessa Maria Que aparece hoje Que foi desumanizada Estevam Testa Um cristão Disse assim Se Maria estivesse Entre os católicos Romanos de hoje Ela seria a primeira A protestar Contra esses usos E práticas Que a colocaram Onde ela jamais Quis estar O marianismo Ele é de origem pagã Todo mundo aqui sabe Que no ano 313 Houve um negócio Que foi o Edito de Milão O Edito de Milão Foi quando A religião cristã Passou a ser Oficial do Império Romano E aí Aquela massa De gente pagã Não cristã Tinha que virar cristão Para ter os favores Do imperador O que eles faziam? Se batizavam Mas mantinham No seu coração Os deuses do passado Então lá nas religiões Da Grécia De Roma Da Síria Da Babilônia Da China Da Índia de onde fosse Tinha sempre as deusas Aí eles vieram Para o cristianismo E falaram assim Quem é deusa No cristianismo? Não, não tem deusa No cristianismo O cristianismo é É só Jesus Ah, mas vai ficar Esse negócio ralo assim Tem que ter uma deusa Para a gente ir Eu gosto de deusa Então Maria Então Maria Hoje Mas em vários lugares Mas em vários lugares Que a gente vai A gente percebe Que ela é mais importante Do que o próprio filho dela Existe hoje então Algo que está acontecendo Que é terrível Foi pintado uma Maria Que não existe Eu quero falar algumas coisas aqui Que a Bíblia não fala de Maria Primeiro, Maria Maria não é a mãe de Deus Maria não é a mãe de Deus Maria é mãe de Jesus E Jesus é Deus Mas ela não é a mãe de Deus Porque um filho Não pode vir antes da mãe Filho não pode vir antes da mãe Você tem que entender Que Jesus Aqui na terra Jesus como homem Não teve pai E Jesus como Deus Não teve mãe Está ficando difícil Para você entender? Você está conseguindo? Se ela é a mãe de Deus Ela vem primeiro do que Deus Assim Deus não seria eterno Maria foi o vaso Escolhido Para depositar A maior bênção do mundo Mas Maria não é A quarta pessoa Da trindade Ela não é divina E eu admiro mais Maria Por ela não ser Deus Do que por ela ser Deus Porque ela era uma adolescente Que podia viver a vida dela Do jeito que quisesse Mas ela disse sim Para o projeto Mais louco do mundo E Maria me inspira Nessa noite Porque se ela disse sim Para o Salvador Para Deus E conseguiu cumprir Aquele projeto Tão lindo Então não tem nada Impossível Que eu e você Não podemos fazer Para o Senhor Maria não é Não é Nunca foi A mãe de Deus Nunca Nunca foi a mãe de Deus Segundo Maria não é imaculada A ideia de que Maria Não herdou o pecado original A ideia de que Jesus Nasceu santo Porque Maria Nunca tinha pecado Isso não existe Essa ideia É uma ideia Falsa Foi criada Em 1854 E aí O que as pessoas dizem Ah não Maria nunca pecou Só que em Lucas 1,46 A Bíblia diz que Quando ela foi consagrar Jesus no templo Era oferecer o sacrifício Pelos seus próprios pecados Os pais tinham que oferecer Sacrifício Pelos seus próprios pecados E lá no Magnificar Em Lucas capítulo 1 Ela diz Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus Meu Meu Salvador Ela precisou de um Salvador Ela precisou de um Deus Então nunca Jamais De forma nenhuma Maria seria uma pessoa imaculada E mais uma vez Isso me emociona Porque se ela fosse Deus Ela seria uma pessoa programada Para não pecar Uma pergunta que eu respondo sempre É Lucinha Jesus podia pecar? Maria podia pecar? Lógico Os dois Só que Maria É completamente humana Jesus não Jesus Apesar de Deus 100% Deus 100% homem Ele escolheu não pecar Porque se não Quando Deus dissesse Para mim e para você Hoje não peca Seria impossível Obedecer a essa ordem Mas Maria Resolveu cumprir O projeto do Senhor E Deus a abençoou por isso E apesar de não ser imaculada E de não ser Deus Ela conseguiu cumprir O projeto de Deus Para a vida dela E isso me anima Porque quando eu olho Para dentro de mim Eu vejo tanta coisa Que não presta Aí Jesus fala para mim assim Leva os jovens do Brasil Para os meus pés Aí eu falo Como? Eu tenho dificuldade de levar eu Para os teus pés Aí o Senhor fala assim Mas assim como eu usei Minha serva Maria E ela também não era nada E não tinha condições de nada Assim eu vou fazer com você Para de ficar olhando Para as suas dificuldades Os seus pecados Se Deus disser Eu vou fazer algo Através de você Você pode ter sido A pessoa mais desgraçada Do mundo Que ele vai te usar Ninguém aqui pecou tanto Que Jesus não possa usar Eu sei que tem gente Pensando assim Porque você não conhece A minha história Mas eu conheço a minha O que você fez demais? Vou te falar o que eu fiz demais Eu conheci a verdade Desde sempre E mesmo assim vacilei Nascido e criado Dentro da igreja Nascido e criado No evangelho Nascido e criado Porque uma coisa É a pessoa pecar lá fora Nunca teve uma bíblia Nunca teve pais cristãos Nunca foi levado em acampamento Nunca nada Eu não velho Bíblia Igreja Pastogas Ofilácio Microfone Isso é trem que está na minha vida Desde cinco minutos que eu nasci Então às vezes você está aqui hoje Nasceu na família cristã E está pecando mais Do que quem não conhece a Cristo E nessa noite Jesus está dizendo Volta miserável Que eu ainda posso Engravidar você Do meu sonho E fazer dar a luz A uma coisa linda Que esse mundo Nunca mais vai se arrepender Outra coisa Maria não é mediadora Nem intercessora Olha isso aqui Os apóstolos jamais oraram a Maria Pedro, Paulo, João e Tiago Nunca citaram ela no Novo Testamento E João Que recebeu Maria na casa dele Depois que Jesus morreu João escreveu quatro cartas E não cita Maria Não cita Maria O que que esse silêncio do Novo Testamento Está falando sobre Maria? Muitos querem dizer Que assim Se Jesus veio até nós por Maria Então nós podemos Para chegar até Jesus Nós precisamos de Maria Essa história surgiu na Idade Média É uma lenda Que surgiu na Idade Média De que Jesus seria um Deus Muito severo Muito, muito durão Então para conquistar o coração dele Tinha que ir no ouvido da mãe Dar uma açucarada Mãe Pede a mãe Que o filho Não gente Vamos lá Fala aí Pede a mãe Que o filho Atende O Papa Leão XIII Chamava Maria De nossa reconciliadora Com Deus E Pio X Chamava Maria De nossa advogada Só que para a gente Poder fazer oração Para Maria Maria precisava ser Onisciente Onipresente E onipotente Ela precisava de ter Os atributos De Deus E Maria Não é Deus Ela não tem condições De ouvir todas as orações E de responder A todos os clamores De todas as pessoas Maria não é Essa pessoa para a qual Nós podemos orar Lucinha Por que você está pregando Esse sermão? No final dele você vai descobrir Por que Vários lugares que eu tenho ido Jovens têm me perguntado Lucinha Será que os evangélicos Não estão dando pouco valor A Maria não? Será que a gente Não poderia fazer orações a ela? Será que ela não era realmente Alguém acima de Pedro De Paulo? Será que ela não é realmente Tudo bem ela não ser Deus Mas será que ela não é Alguém assim Que a gente Poderia conferir a ela Um valor maior? Por isso que eu estou pregando Essa palavra aqui Nessa noite Outra coisa Ela não é Co-redentora Muitos católicos dizem Que Maria salva Junto com Jesus Por dois motivos Primeiro Porque ela colaborou Na encarnação E segundo Porque aos pés da cruz Ela participou Do sofrimento Do seu filho Quem já viu Aquela imagem A Pietá A Pietá é aquela Aquela imagem Onde Maria está segurando O corpo morto De Jesus Está lá dentro do Vaticano Eu vi lá Mês passado Mas a escritura diz Que quem cumpriu O trabalho De transformar Nossa vida Foi Jesus E Maria não teve Nada a ver com isso Quem deu Jesus Para o mundo Não foi a mãe Foi o pai Foi o pai Que enviou o filho dele Para morrer No nosso lugar Mas o catolicismo A transformou em Deus Veja do que Maria é chamada Mãe de Deus Rainha dos apóstolos Rainha do céu Rainha dos anjos Porta do paraíso Porta do céu Nossa vida Mãe das graças Mãe de misericórdia Mediadora Corredentora Mas aí eu abro Minha bíblia Em atos 4.12 Aí acaba com tudo Não há nenhum nome Dado debaixo do céu Pelo qual podemos ser Salvos Só Jesus Outra coisa que a bíblia Não ensina sobre Maria Que ela ficou virgem Para o resto da vida Ela não permaneceu virgem Ela teve mais filhos Em Mateus 1.25 José Diz que José Não conheceu Maria Até Jesus nascer Jesus nasceu José falou Nasceu Está nascido Está nascido Põe ele no quarto Do neném Viu uma instrução Para quem vai ter filho aqui Nunca cometa O besterol De pôr filho Para dormir no seu quarto Eu luto com isso Com a Patrícia A vida inteira Ah deixa dormir lá no quarto Não Quem casou com você Foi eu Expulsa daqui O filisteu do arraial Ah mas ele vai chorar O problema é dele Eu não quero é eu chorar Não pode Não pode Então Jesus José pegou Jesus Pôs lá na manjedoura Beijo Te amo Jesus Foi pra lá Lucas capítulo 2 Verso 7 Diz assim Que Maria Deu a luz Deu a luz A seu filho Primogênito O que é primogênito Primogênito É que tem mais gente Vindo aí Teve mais irmãos Esse povo não tinha internet Gente Era Mateus 13 54 E Marcos 6 3 Afirma que Maria Teve outros filhos Tanto é que o pastor Da igreja de Jerusalém Depois que Jesus morreu Foi o irmão dele Tiago Jesus teve irmãs Não é? Então É outra lenda urbana Sobre Maria Não Maria teve só Jesus Aleluia E ficou virgem Não E eu gosto mais de Maria sim Que fica mais parecida comigo Amém? Você imaginou se Deus dissesse Maria Você vai dar luz ao meu filho Mas você vai ter que pagar um preço Qual é? Você vai ter que ficar virgem Pro resto da vida Eu já estou vendo um bocado de Maria Aqui Que falaram Teve gente Quase levantou a mão O que mais? Maria não foi Elevada ao céu O Papa Pio XII Chamado de Papa Mariano Afirmou no dia Primeiro de novembro De 1950 Que é o terceiro dia Maria ressuscitou da sepultura Jesus a recolheu Levou para o céu Onde ela foi coroada Rainha da Glória O culto a Maria É hoje então Essa mola principal Que move o catolicismo E nos dois mil anos De cristianismo Já aconteceu mais de Vinte mil Aparições de Maria Confirmadas Então com isso Então com isso Eu acredito que saiu Uma mulher Uma mulher do que um homem Ou o homem Finge melhor Não dá para saber Mas eu sei uma coisa A fúria Do diabo contra as mulheres É muito grande Muito grande Por isso a graça E o amor de Jesus Pelas mulheres É muito grande É muito grande E eu quero Fazer minhas As palavras do anjo Para você mulher Nessa noite Salve a graciada O senhor É contigo Amém E o capeta Vai ter que resolver Essa teologia aí Agora Segundo Maria foi uma mulher Disponível O segredo de Maria Foi três letras S C-I-M Sim Ela disse o que Para Deus Sim Não entendeu nada Mas falou sim Tadinha Ela ficou confusa Na hora que o anjo falou Ela falou sim Mas eu não conheço Eu não Aí ela falou Ah não tem nada Cumpra-se em mim Conforme a tua Palavra Você está disponível Disponível para Deus Terceira coisa linda Sobre Maria Ela esteve disposta A pagar um alto preço E a correr riscos Para fazer a vontade Do senhor Primeiro Porque o anjo Falou só com ela Pior coisa do mundo É quando Deus Fala só com uma pessoa Aí você vai tentar Explicar para os outros É a mesma coisa De comer uma lasanha E tentar explicar O gosto Pô miserável Que nunca comeu Não deixa eu explicar O anjo chegou Não mas ele estava Nesse ladrilho Ou nesse Não estava aqui Ele falou em ré maior Ou em lá menor Não ele falou em lá menor Aí fica todo mundo Te olhando Aquela cara assim Deus te mandou Abrir uma célula Na faculdade Ah tá Ah tá Não Deus falou Deus falou comigo Que eu vou ser mãe De Salvador Uhum Não dá roupa Para você lavar não Uma unha Para você fazer Segundo problema José pretendia José poderia não entender A gravidez dela A gente já imaginou Uma pessoa O cara domingo Chega na casa Da namorada Com a frango Com a coca-cola A menina chama ele No canto Fala meu bem Preciso te falar com você Eu A gente tá noivo Mas eu tô grávida De quem? É algum vizinho aqui Quem é? É de um espírito Você tá rindo Que espírito é esse? Tem pai por nome De menino de espírito Aqui eu vou matar Eu vou pegar José Gente Podia pirar Ele podia não entender Olha o risco Que essa menina corria E o pior Naquela época Você poderia ser Apedrejada Por Adultério Então nós estamos falando De uma menina De treze aninhos Mais ou menos Que encarou Uma barra louca Por amor a Deus Isso me faz amar Mais Maria Do que esses títulos Idiotas Que dão pra ela Que ela nunca teve Que se ela estivesse aqui Hoje no Brasil Ela ia pegar um taco De beijo E ia falar assim Quem tá falando Que eu sou isso aí? Quem tá falando Que eu respondo oração Sendo que eu tô precisando De oração? Quem tá falando Que isso aí Não tem nada de Que eu morri virgem? Ah, gente Tenha santa paciência Criou-se uma Maria bizarra É uma Maria Que se ela aparecer pra mim Eu teria Eu saia correndo Uma Maria que não anda Maria Poltergast Sim, que levita Essa Maria não existe O que existe Foi uma menina Que Deus visitou Tocou o coraçãozinho dela Ela disse sim Pro Projeto de Deus Pra quê? Pra qualquer imbecil Que tá aqui nessa noite Se Deus te chamar Você vai dizer sim Porque se deu certo Maria Vai dar certo Comigo e com você Outro motivo que Maria Foi linda demais Porque a Bíblia diz Que ela foi abençoada Entre as mulheres E não acima das mulheres Lucas 1,39 Diz que ela é bem-aventurada Curando Ô mãe Você não sabia Onde era pra eu estar? Onde que eu vou estar Mãe? Na casa do meu pai Ou melhor Mãe não Nem uma vez na Bíblia Jesus chama Maria de mãe Ele só chama Maria de mulher Jesus tomou todos esses cuidados E o povo ainda adora Maria Já imaginou se Jesus um dia Tivesse ajoelhado no pé de Maria? Ia ser uma guerra nuclear nesse mundo Jesus nunca chamou Nem uma vez De mãe Segundo episódio que os dois conversaram Nas bodas de Caná Quando Maria também foi tomando a frente Que tem essa safra de mulher Que vai na frente, né? Ó Acabou o vinho Mas o meu filho Jesus Mulher O que é que eu tenho contigo? Deixa eu resolver o pagode Do meu jeito Sai fora Aí Maria ficou no canto Assustada Aí quando chegaram perto dela Ela falou o único Mandamento dela Qual é? Fazer tudo Que ele vos mandar Jesus falou Passa mal E vai obedecer Sai tremendo Correndo pra obedecer Porque o meu filho É pra obedecer Eu não tô sabendo Muito das coisas não Terceiro encontro Lá em Marcos capítulo 3 Verso 20 Quando Maria E os filhos dela Vão lá prender Jesus Você não sabia o que diz Na Bíblia, né? Sai do Facebook Marcos capítulo 3 Verso 20 21 31 e 35 A Bíblia diz Que Maria E os seus filhos Foram até Jesus Para amarrá-lo com cordas Incompreensão familiar Jesus falou Ah tá bom Ah tá bom Que eu vou amarelar Pra vocês aqui Saiu andando Não, não Amarelou de novo Outra Jesus um dia No meio do sermão Levanta uma tiazinha No meio Ai Felizes os seios Que te amamentaram A mulher que foi sua mãe Deve ter sido O maior show de bola Jesus falou assim Não senhora Muito mais feliz do que ela É quem tá sentado aqui E obedece a palavra de Deus Então assim Jesus não deixou Uma brecha Pra ninguém adorar a Maria Mas o povo hoje A gente precisa De uma mãe Só que Nós temos o Pai Celeste Ele é tudo Pra nós Ele é tudo Pra nós Eu vou dizer de novo Ele é tudo Na minha vida E na sua vida Três segredos que fizeram De Maria Quem ela foi Primeiro Ela deixou-se engravidar Do Salvador Segundo Ela deu a luz E terceiro Ela dividiu Jesus com o mundo Não manteve ela pra si mesma Eu sou filho de uma mulher Que morreu em 1986 E que pediu pra Deus Que o filho dela fosse homem Tivesse olhos verdes E fosse pastor A minha mãe Engravidou do sonho de Deus Morreu O sonho dela ficou aqui E pessoas que nunca conheceram Hoje são abençoadas Através Do sonho E do projeto Que Deus plantou Lá na barriga dela E que ela nem sabe de nada E continua não sabendo de nada E um dia Não sei se nós vamos passar um filme Lá no céu Pra explicar pra ela O que aconteceu Comigo aqui embaixo E com as minhas irmãs Mas eu sei uma coisa Da mesma forma Hoje Deus quer fazer isso Comigo e com você Ele quer engravidar Eu e você Dos projetos dele E ele quer que a gente Dê a luz E divida isso com todo mundo Por que que tem tanta gente Infeliz na vida sentimental Porque quer uma pessoa Só pra si Você quer nunca casar Ou você quer casar E viver assim Um quase divórcio Vou dar um exemplo aqui Já que a gente falou Do congresso de mulheres Imagina a Ana Paula Valadão E o pastor Gustavo Já imaginou se um Vira pro outro e fala assim Eu quero você só pra mim Eu não vi o pastor Gustavo Lá no altar Já imaginou se a minha mulher Dá uma crise hoje E fala assim Não viaja mais Não quero você orando Por mulher Não quero você Que é o piti normal Que todo mundo dá Que fica todo mundo hoje Essa geração imbecil Que começa um namoro Com uma semana de namoro Me dá seu celular Onde você teve Gente eu posso te pedir uma coisa Vive sua vida Para de ser idiota Ah não A ex dele pastor É um perigo Olha Deixa eu te contar uma coisa Que um dia A minha esposa Tinha sido noiva De um rapaz Antes de mim Eu tô lá em casa Me ligaram Lucinho Acabei de saber Que o fulano Ex da sua esposa Passou e deu uma carona Para ela E os dois Estão lá no centro Da cidade Conversando A pessoa me ligou assim Eu falei Se não é bom demais A pessoa O que? Eu falei Agora ela vai decidir Mas como assim? Eu falei É maravilhoso O que está acontecendo Que se ela quiser voltar Para ele Maravilha Se não Ela vai perder Esse Esse alcatra É muito legal Uma pessoa segura De si Mas deve ter Umas duas ou três No mundo O resto É uma geração De gente insegura Que se Deus Engravida ela Por exemplo Deus te engravida De um projeto Uma célula Filho Abre uma célula Para mim na faculdade Aí depois Você não quer Entregar a célula Para o vice Não Eu dei meu sangue Tá doido Que eu vou entregar Minhas coisas Para os outros Cara Deus deu Jesus Para Maria Maria deu Jesus Para o mundo E acabou Sabe qual é A última menção Que tem de Maria No Novo Testamento Atos 1 Se eu não estou enganado É verso 4 ou 14 Que fala assim E estava ali reunidos Irmãos orando Pedro, João, Tiago, Zezinho Toim Ah e Maria Mãe do Salvador Maria é colocada Como mais um E a última vez Que ela é citada No Novo Testamento Não tem menção honrosa Não tem assim E ela conduziu O culto de oração Do cenáculo superior Antes da descida Do Pedro Tinha nada Tava lá sentada Junto com todo mundo E mais nada Quando Deus te der Alguma coisa Não faça dessa coisa Uma coisa só sua Não é sua É do mundo inteiro Jesus não era de Maria Jesus era do mundo inteiro Quando Deus te entregar Alguma coisa Fala Senhor Use esse vaso aqui Mas eu quero entregar Tudo para o Senhor Eu quero entregar tudo Eu quero que a glória Seja só tua Eu quero que o teu nome seja Por que eu não sei Que você está pregando Essa mensagem Primeiro Porque a vinda do Papa Ao Brasil Causou um pequeno Avivamento mariano Na nossa nação Onde eu tenho ido Eu tenho visto pessoas falando Ai Torando para Maria Maria é linda Maria é linda Mas não adianta Você quer ser abençoado? Leia a biografia dela Leia a história dela Eu recontei a história de Maria No meu livro Loucos por Jesus Volume 1 Maria foi de fato Sabe quem? A primeira louca por Jesus Porque na hora que saiu de dentro Ô gente Pede para Deus Para um dia você ir lá Na terra santa comigo Quando você entra dentro daquela gruta Nos arredores de Belém Uma grutinha que tem lá Aí você imagina Que essa mulher Deu à luz o filho dela Aí tem um coxinho Um coxinho de pedra As crianças que foram conosco Da caravana Cinco ou seis criancinhas De quatro, seis, oito aninhos Eles ajoelharam do lado do coxinho Assim E destamparam um choro E falaram assim Ai Ele foi colocado aqui Você já imaginou Maria? Ô gente Tem muito menino feio Não tem menino criança feia Que nasce? Mas não existe criança feia Para a mãe Agora já imaginou Aquele que carregava em si O divino? Você já imaginou? John Stott Dizia o seguinte No choro Daquela criança De Nazaré Estava o poder Para mudar Todo o universo Um bebezinho Deitado no coxo Acho que Maria A gente olhou e falou assim Eu sou louca Por esse menino Aí ela começou Ministério louco Por Jesus Ali Naquele momento José falava Vamos cozinhar Maria Não aguento Olha Olha ele é lindo José falava Você não tem rosto De joelho não? Ele não parece um cotovelo não? Não Ele é lindo O projeto de Deus Na nossa vida É lindo O projeto de Deus Na nossa vida É lindo No início Só você vai achar ele lindo Mas depois Quando crescer E ficar grandão Todo mundo vai falar assim Você é do tipo Do seu lado Acreditei em você Desde o dia zero De tonada É um bando de mentiroso Mas Segundo motivo Que eu estou pregando Essa mensagem Porque se tem alguém Que poderia ser idolatrado No mundo É Maria Sim ou não? Mas se nem ela É digna de adoração Então por que que hoje Nós vamos conferir Valor exagerado A qualquer outra pessoa? Por que que hoje Nós vamos pegar Um cantor evangélico E adorar o cara E ficar desesperado Com a do cara? Por que que hoje Nós vamos pegar um pastor E fazer do pastor Um Ai, 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 ai Eu estou vendo Dentro dos próprios católicos Um movimento Para não ficar babando O Papa E nós vamos ficar agora Com essa idolatria De gente Até quando? Alguns sinais De que a pessoa Está adorando gente Primeiro sinal Cruza-se a linha Que separa Admiração De adoração Eu posso admirar Já que eu falei Tanto aqui da minha amiga Eu vou falar de novo Eu posso admirar A Ana Paula Mas eu adoro Adorar? Adorar? É clássica a história Todo mundo aqui conhece De um pastor do interior Que estava morrendo Eu quase falei o nome Da cidade aqui Graças a Deus Não falei E ele morrendo Chamou a filha De 20 anos Na beira do leito E a menina morrendo Ele morrendo Diz para a filha Filha Minhas últimas palavras Para você são Seja como a Ana Paula Valadão E morreu Dá vontade de ressuscitar ele E Danilo a surra Falar assim O chamado da Ana É para a Ana Se Deus quisesse Duas Ana Tinha feito duas Ana Não é para ser Ana É para ela ser ela Outro dia gente Eu fui pregar em um lugar Um lugar muito chique E eu não tenho nada de chique Eu estava tão preocupado No altar da igreja Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O povo vai me bater Eu não sei falar bonita Minha roupa é vacaiada Eu faro gíria Me guarda Jesus eu vou morrer Aí eu fiz uma oração Senhor o que é para eu fazer Jesus falou comigo em inglês Sabe o que ele falou para mim Be yourself Seja você mesmo Eu levei 41 anos Fazendo de você Quem você é Agora você vai ser outro Seja você mesmo Ah não Tem que ser o Tales Agora eu tenho que ser a Ana Já imaginou se todo louvor Foi Já imaginou se todo louvor Tem sabor de mel Tem sabor de mel Já imaginou Não Não adora ninguém não Essa fase medieval Já passou Essa fase do paroco De ir até o padre Ou do pastor E ficar pegando nele E falando assim Você é de verdade Fiquei com dó do papo O papo passando Com aquele carro Com o vidro aberto Ele tomou tanto pedala Pá Pá O povo enfiava a mão Quem viu isso? Tadinho Ele é gente boa demais Ele apanhou muito aqui no Brasil Não cruze a linha Que separa a admiração De adoração Amém? Segundo Começa uma autoanulação E a perda do respeito próprio Quando você começa a adorar alguém Você começa com uma autoanulação E a perda do respeito próprio Você não existe mais Existe só o objeto que você adora Seja o seu namorado Você para de ir na academia Porque ele não vai Ah, eu ia no culto das dez Mas o meu namorado só vai às dezoito Eu agora não vou mais às dez Ó Ó, meu filho Eu estou indo para o culto Eu vi Uma namorada Dizer para o namorado Eu estou indo para o culto Ele falou assim Hoje eu queria ir para o cinema Ela falou Então beleza A gente encontra no final Aí beleza Acabou o culto A menina me chamou Lucinho Olha o recado que você colocou no meu celular Incrível o que você está fazendo comigo Me deixou ir para o cinema E você foi para o culto O que eu respondo Responde assim Eu te conheci ontem Eu vivi sem você bem demais Se você começar a me prender Eu não vou aceitar Porque Galatas capítulo 1 Verso 10 diz assim Se eu ainda estivesse tentando Agradar homens Eu não seria servo de Cristo Nós agora Ó gente Jesus liberta a gente de Satanás Para a gente fazer uma outra Para a gente ficar adorando Maria Gente Maria Ah se Maria visse um negócio desse Uma mulher linda como ela Nunca Que ela ia deixar O primeiro papa Pedro Quando Cornélio Ajoelhou na frente dele Pedro fez assim Levanta depressa Senão eu vou te quebrar Eu sou homem como você Seu imbecil Aí hoje não Tem essa idolatria de gente Não Uma coisa é admirar Uma coisa é imitar Outra coisa é esse Ai 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 Seja louco Por Jesus Só por ele Terceiro sinal De que a pessoa Está fazendo uma idolatria Ela As autoridades reais Da vida dela Perdem o valor Para o ídolo Por exemplo A pessoa começa A idolatrar alguém De repente o pastor Da igreja dela Perde todo o poder O pai e a mãe dela Ela já não ouve mais Porque tudo é um namorado Meu namorado falou Que agora Seu namorado é um idiota Aí você pega um homem Que está pastoreando Uma igreja há 40 anos Ele fala uma coisa No púlpito Aí o idiota lá Fala assim Não concorda com o seu pastor Ela fala assim É isso mesmo Por quê? Porque ela está idolatrando O namorado É esse tipo de menininha Que morre Quando termina o namoro Não faz isso gente Não idolatra ninguém Não confira a ninguém Um valor exagerado Eu estou te pedindo Pelo amor Que você tem a Deus Não faça isso E olha que Todo mundo que eu tenho encontrado Dos meus amigos Todos Todos os cantores Que eu conheço Todos os pastores Uma coisa que eu sempre falo Para eles Gente Procura falar dos pecados Dos erros de vocês Do púlpito Para ver se o povo Entende Eu não tenho que falar Outras frases Mas um dia eu tive que falar Eu fui numa igreja Que eu tive que falar Eu falei Gente Quando eu vou Ao vaso sanitário É igualzinho vocês Às vezes pior Você vê que é uma revelação Para a pessoa A pessoa fala assim Sério pastor Ai você me destruiu Eu achei que era sabonete Luxo e luxo Eu reconheço Olha o que eu vou dizer Que tem líderes Por aí Buscando adoração Eu reconheço Que tem gente Com a síndrome De cheguei O cara Tá tudo de repente Cheguei O que mais Começa a sofrer Pelo ídolo Quando não é correspondido Pelo ídolo Todo mundo aqui sabe Que esses dias Uma fã do Justin Bieber Se matou Por que? A menina deixou a carta Dizendo Eu mandei um e-mail Para o Justin Bieber Ele não respondeu A gente tá chocado Sabe o que eu fico triste? Eu propus hoje na internet A loucura do mês de setembro A gente fazer jejum Um monte de gente Falou mal Só que eu passei ontem Na porta do Mineirão O Mineirão é aqui A três quilômetros Da gente aqui O Mineirão Vai ter um show da Beyoncé Lá daqui a onze dias Tem dez dias Que tem um bando de gente Dormindo na porta Não é pra comprar o ingresso Não Já compraram Eles vão assistir O show dela A negona é chique Ela é Mas aí Eu viro aqui E falo assim Vamos ser louco Por Jesus Vamos jejuar Você passa ali agora Sabe o que minha filha Me perguntou Até a noite Eu indo pra festa A gente viu o povo Lá deitado na fila Pai Esse povo tá fazendo xixi Qual como Como hein Minha filha É um ponto teológico Muito profundo Pro seu pai Não sei como Mas pela Beyoncé Ai Outra coisa Começa a fazer coisas absurdas Pelo ídolo Começa a fazer coisas absurdas Pelo semente Pra mim Minto Ai o meu ídolo Pintou o cabelo de preto E rapou do lado E pintou de roxo em cima Faz igual Quase que eu tô falando Um estranho aqui Segura minha boca Jesus Quer mais? Ó Briga com as pessoas Que não idolatram A mesma pessoa que você Ah Você não sabe de nada Você não sabe de nada A pessoa que eu Ai ele é tudo Deixa eu te mostrar aqui Olha como é que ele é Olha como é que ele não é Ai Aquela Não precisa disso E por fim Você começa a se tornar Como aquilo que você adora Você pega os trejeitos do ídolo Você começa a falar como ele Se vestir como ele Ai você vira uma versão Chulé De um trem De um trem que já é chulé Meu Deus O Salvador morreu numa cruz Pra hoje eu pegar a minha adoração E entregar pra alguém Eu falei aqui ontem Meu pai viveu 20 anos com a minha mãe Minha mãe morreu Hoje meu pai já está vivo Há quase 30 anos sem a minha mãe Minha mãe faleceu E a coisa mais absurda do mundo Vem médicos do mundo inteiro Entrevistar meu pai Dizem por quê? Porque ele não morreu Não é chocante? Minha mãe morreu E ele viveu Ele é estudado todos os dias Que as pessoas acham assim Como que você sobreviveu? Né? A gente sobrevive fácil Não dá pra viver É sem o Salvador Não dá pra viver Não dá pra viver sem ele E por fim Por que que eu estou pregando esse sermão? Primeiro Porque está muita conversa aí Do marianismo Segundo Pra gente parar de adorar Porque os crentes falam mal Do católico que adora imagem Que adora o Papa Só que a gente está aí Nessa adoração Sem vergonha De gente Nós temos que parar com isso Depressa Que isso já está cansando Jesus Já Não estou falando Que você não pode vir aqui no final Me dar um abraço Tirar uma foto É normal Por que que eu faço careta? Ninguém me fez essa pergunta até hoje O povo me manda Tudo quanto é pergunta teológica Ninguém me pergunta assim Por que que você tira a foto Com um cara perturbado? Depois alguém me pergunta O que que eu vou responder? É pra dizer É pra dizer Olha que perturbação Que você lutou pra tirar a foto Aqui ó Aí você chega Você leva com essa foto Aí você não tem nem coragem Mostra pra ele E fala assim É esse o pastor Que você está falando Que ele é tudo de bom? Você estava no manicômio Não é bom? Que aí eu rebeto É o mesmo Que aí quando alguém quiser Queimar meu filho Não tem mais nada pra queimar Que eu já queimei Último ponto Por que que eu estou pregando Essa mensagem? Porque ao desmistificar As pessoas Os santos E os ídolos Nós acabamos devolvendo A glória Só A Jesus Quem seria Maria Sem Jesus? Se tem alguém me ouvindo E faz orações a Maria Pare Se tem alguém me ouvindo Que idolatra a Maria Pare hoje Se tem alguém me ouvindo E fez de Maria O próprio Deus Pare Mas o que você pode fazer É estudar a vida dela E começar a imitar As atitudes de Maria Tão lindas que foram Tão lindas que foram As atitudes de Maria Eu quero ser como essa mulher Eu quero viver Como ela viveu Ame o Senhor Ame Jesus Conceda a Ele E só a Ele O Seu amor Se eu fosse um rapaz Solteiro hoje Sabe qual a característica Número um de uma moça Que eu procuraria? Uma menina Que me deixasse falando Sozinho Uma menina Que eu ao lado dela No culto Ela soltasse a minha mão E enfiasse para dentro do céu Assim E eu tivesse que ir lá No quarto do céu Buscar ela Uma menina Que olhasse para mim E falasse Hã? Uma menina Que me fizesse Hoje gente Eu fico com raiva Que as mulheres Ficam assim Igual a lua Gravitando em torno do sol Do senhor rapaz O que você está precisando? Onde é que nós vamos depois? Está tudo bem? Vai plantar batata! Ele é só um imbecil De um cara E com Cristo A gente não faz isso Com Cristo A gente não faz Aí qual que é a frase Clássica que eu falo Quando a gente Não dá todo o nosso amor Para Jesus Acaba sobrando amor Para dar para qualquer idiota Beber urina Da madre superior Ah peguei na mão da Ana Que pegou na mão do Lucinho Que pegou na mão do apóstolo Paulo Que pegou na mão não sei quem Não Não O salmo diz Não a nós senhor Não a nós Mas ao teu nome A glória Por causa do teu amor E da tua Bondade Eu nessa noite Eu nessa noite quero orar E a gente está pregando aqui Sobre a defesa da fé Às vezes algum católico querido Que me ouviu Ficou triste comigo Quero informar esse católico Que meu sogro Minha sogra Frequenta a igreja católica Eu sento com eles E converso Com parentes católicos E eu não estou aqui Para ofender ninguém Eu gostaria Se eu fosse católico Que alguém me explicasse As coisas que eu acabei de falar aqui Eu não estou aqui Para ofender Maria Eu estou aqui Para elogiar Maria Mas eu estou aqui Para te dizer Não entregue seu coração Loucamente a ninguém Que não seja o filho de Deus Nem Maria Nem Maria E você por ser evangélico Não está melhor Do que o católico Faz uma análise Do seu coração Nessa noite Que às vezes tem alguém No seu coração Que é tudo Outro dia eu cheguei Perto de uma mulher cristã Eu falei assim Menina Olha essa frase aqui A pessoa virou para mim E falou assim Eu não Eu não olho frases De ninguém Que não seja Joyce Meyer Para mim Joyce Meyer É a única grande profeta Das mulheres Nessa geração E Joyce Meyer É a Joyce Meyer Eu queria contar isso Para a Joyce Meyer Para ver ela vir aqui no Brasil Fazer o UFC 193 Deitar essa menina no chão Assim Fazer assim Pá 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 Por isso que de vez em quando Deus deixa rolar um escândalo Ou uma coisa assim Meio duvidosa Com as pessoas Que estão muito em evidência Para a gente falar assim Só a ele a glória Só a ele a honra Só a ele o louvor Só a ele a adoração Só a ele A nossa loucura Só a ele Só a ele Só a ele Só a ele Nós vamos orar Nesse momento Entregando nosso coração Só a ele Aí por ele sim Você quer ficar na fila Dez dias Para ver um show dele Você pode ficar Você quer fazer loucura Por ele Demorou Mas por mais ninguém Vale a pena não Ame as pessoas Mas não idolatres Cuide das pessoas Mas não fique viciado nelas Admire as pessoas Mas não parta para Para o besterol Amém? Todos vão repetir uma oração comigo É uma oração de entrega A Jesus Eu vou te falar uma coisa Se Maria tivesse sentado aqui hoje Ela ia repetir a sua oração Junto com todo mundo Porque ela conhecia bem o filho dela E ela sabia que o filho dela Tem poder para salvar E ela ia fazer essa oração aqui Todo mundo comigo Vai repetir essa oração E vai dizer Diga comigo Em voz alta Todo mundo Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados Nesta noite te entrego Nesta noite te entrego Meu coração Meu coração Salva-me agora Salva-me agora Faz de mim Faz de mim Uma nova pessoa Uma nova pessoa Todos os ídolos De carne e sangue De gesso e madeira Todos os ídolos Abstratos ou físicos Que já morreram Ou que estão vivos Eu os abandono agora Só Jesus É Senhor da minha vida Só Jesus É Senhor do meu coração Por isso nesse instante Eu recebo o Senhor Jesus Cristo Como meu Senhor e Deus Vou adorá-lo Viver para ele Fazer loucuras por ele Toda a minha vida Obrigado Senhor Porque com essa simples oração Eu saio Do império das trevas E sou levado Para o reino Do teu filho amado Eu sou salvo Pela graça de Jesus Amém Quem fez essa oração comigo Pela primeira vez Faz assim Primeira vez na sua vida Primeira vez Pastor Que eu fiz esse tipo de oração Faz assim Faz assim Bem frenético Igual o programa do Silvio Santos Isso O que eu vou pedir Você que está mexendo a mão Fica em pé Para eu te ver melhor Você podia ficar em pé Para eu te ver melhor Isso Isso Fica em pé Lá embaixo No meio Do lado De banda O que nós vamos fazer agora Nós pastores da juventude Queremos receber você Aqui à frente Eu vou pedir você Que levantou a sua mão Pega a sua bíblia A sua carteira Pede licença Quem está do seu lado E vem aqui à frente Que nós queremos orar por você E te dar um presente Te abençoar E eu vou pedir uma coisa Para as mulheres Não vai embora não Porque eu senti uma vontade De orar pelas mulheres aqui Vai embora Fica aí Mas você que levantou a sua mão Pode vir Venha Pode ajudar aí Tem uma senhora linda ali Ajuda ela por favor A chegar aqui Chega bem à frente Pode chegar bem à frente Chega bem à frente Todos que fizeram essa oração Venha de prece Ah pastor Eu não fiquei em pé Venha assim mesmo Eu estou me reconciliando com Jesus Vem Ai pastor Eu só fazia orações para Maria Vem aqui Oração forte não é para Maria É para Jesus Venha, venha Sai de onde você está Pode vir cá Vem aqui Tem muita gente vindo Muita gente descendo da galeria ali Vou pedir o pessoal Para chegar bem para frente Para caber o pessoal Que está chegando E eu vou lançar um desafio aqui agora Olha qual o desafio Vou pedir a todo mundo Que olhe para quem está do lado E diga assim Quer ir lá na frente comigo Entregar a sua vida Para o filho da dona Maria? Vou contar até três Um Dois Três Olha para quem está do lado E fala assim Quer ir lá na frente Entregar a sua vida Para o filho da dona Maria? Se a pessoa quiser Pega ele pela mão E traz para cá Na galeria Embaixo No meio Isso Muita gente vindo Traz aí seu namorado Traz o seu amigo Desconhecido Que está aí Isso Pode vir Vem Glória a Deus Venha Venha Isso Venha É lindo demais Meu Deus do céu É muito bom Salário de pregador É ver vidas transformadas Melhor noite de sono Não é da lua de membro Melhor noite de sono É quando você vai para casa Assim Aí você deita para dormir Aí você fala assim Através desse porqueira hoje Uma vida É muito doido É muito louco Tem mais alguém? Tem vindo uma tropa de gente Olha ali Isso O pessoal orienta aí Para eles irem para a esquerda Aqui ó Ajude-os a subir aqui Ali Flavinho Ali embaixo ali Isso Põe eles aqui em cima no altar Nós já vamos orar por eles Se tem mais alguém para vir Vem de pressa Mas eu queria que eles chegasse O mais perto possível Passasse aqui para a minha esquerda E subisse Nós vamos orar Nós vamos entregar a vida deles ao Senhor Amém Então beleza Eu vou pedir agora sim Eu vou pedir Para ficar de pé Todo mundo Fica em pé todo mundo Quem tinha que vir já veio Não? Vem Então sai pisando no pé dos outros aí Não tem problema Para chegar aqui na frente Pode fazer a falta de educação que for Mas a gente quer que todo mundo chegue aqui Quero estar contigo Quero andar ao seu lado Sabia que eu como pregador Muitas vezes eu fico aqui na frente Sim É tão forte o que a gente sente Que a gente não sabe se a gente rir Se a gente chora Eu sinto a presença de Jesus muito forte aqui Porque toda vez que o nome dele é exaltado Pai Obrigado por essas vidas tão preciosas Senhor Obrigado Senhor É tão gostoso Deus Senhor Obrigado Porque o Senhor não segurou Jesus para o Senhor Obrigado Porque Maria disse sim Obrigado Deus Ela teve que suportar Ver o filho morrer na cruz Mas hoje ele está vivo Pelos séculos dos séculos E ele é poderoso para salvar Todos esses que estão aqui Todos nós Leve embora a depressão da vida de cada um agora Leve embora a vontade de morrer A mágoa do passado O abuso Leve embora a tristeza Tira a idolatria Tira as mentiras que foram semeadas ao longo dos anos Tira aquelas tradições familiares Que só servem para destruir E coloca agora O Espírito de Jesus na vida de cada um O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria Entra agora na vida de cada um que está aqui nesse altar E nós declaramos um começo maravilhoso Para a glória do Senhor Nós declaramos agora uma nova história Uma nova história para a glória de Deus Nós os abençoamos E declaramos agora Que vocês só pertencem ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Repita mais uma vez comigo Diga Jesus Eu sou teu E diante de homens e anjos Eu confirmo Minha decisão Não é temporária É eterna Eu sou teu Em teu nome eu oro Amém Tem uma senhora tão linda aqui, olha Pega aqui, câmera, por favor Olha Que linda tá aqui Deus abençoe a senhora Qual o seu nome? Qual o nome dela? Dona Maria do Carmo Ô pastor, isso aqui não é culto de jovens? É Por isso que ela tá aqui Ela é jovem Dona Maria do Carmo Tá entregando a vida pro Senhor Linda demais Linda demais Muito linda, não é linda? Ela é linda Você pode aplaudir Jesus? Aí, agora Eu não sei, né Qual vai ser a recepção que você vai ter Quando você voltar pra casa Pra escola, faculdade Neguinho olhar pra você e falar assim Vamos ali entornar uma Você fala assim Eu tô entornando Agora é cálice de ceia Vamos ali ver uns negócios que não prestam Você fala assim O que eu tô vendo agora Eu achei minha Bíblia Não, mas vamos ali agora Não Aí eu não sei qual vai ser Pode ser que tenha pessoas que não gostem Dessa decisão que você tomou Mas pra cada um que não gostar Tem uma multidão de gente que vai gostar E que não só vai gostar Como vai caminhar com você a partir de hoje Pra te ajudar Porque a gente sabe que não é fácil No mundo onde tudo coopera pra você pecar Você agora vai caminhar com Jesus Mas então eu quero te apresentar a sua nova família Que vai te ajudar e te abençoar Eu vou contar até três E você, eu vou te apresentar Essa galera Um, dois, três Vira de costas Todo mundo Vira Olha isso A nova família Bem-vindos Bem-vindos A família De Deus Que lindo, que lindo Ai meu Deus É muito bom Ai, da Cris de riso Jesus é muito bom Se tinha alguém com depressão aqui Você não tem mais depressão Parece que você engoliu um palhaço nessa noite Você vai rir Você vai se alegrar, viu Você vai se alegrar Tô vendo aqui ela chorando Então o que a gente quer fazer Fazer mais uma oração E te dar um presente Ok Pra fazer essa oração E te dar um presente Eu queria que você acompanhasse Os nossos anjos Salva-vidas Aqui à minha esquerda Acompanha essa galera aqui Um minuto Pode virar todo mundo de costas Desce ali uma escadinha Vai doer nada Não vai cobrar nada Não vai demorar nada É tudo assim Aqui é rapidão Então desce lá Um minutinho só Pode ir os amigos Que vieram aqui à frente Pode ir com eles lá também E você não senta não Porque nós já vamos fazer Essa última oração E aí nós vamos recebê-los aqui na frente E você vai embora pra casa Com alegria Ok Mas o que eu queria agora Olha pra mim Gente Eu tenho de vez em quando Uma saudade tão grande da minha mãe Principalmente dia das mães E ela já morreu tem muitos anos A importância da minha mãe pra mim Foi muito grande E como eu disse aqui pra vocês Eu sinto que há uma fúria Uma raiva do diabo Muito grande com as mulheres Porque se uma mulher É encaminhada nos caminhos do Senhor Ela vai fazer um rombo Muito grande no reino de Deus Porque ela além de ser louca por Jesus Ela ainda vai colocar Um mucado de louquinho nesse mundo E ela vai treiná-los E vai dizer pra eles Ó Seja louco por Jesus Seja apaixonado por Deus Por isso o diabo Quer desestabilizar mulheres Emocionalmente Essa é a área Que o diabo quer pegar nas mulheres As mulheres não tem muito problema As mulheres trabalham Elas não são preguiçosas As mulheres Vocês conseguem fazer dez funções Ao mesmo tempo Vocês são lindas Tem muita coisa Que vocês são superiores aos homens Mas o diabo quer colocar As mulheres instáveis Emocionalmente Pra quê? Pra quando o anjo Chegar pra você e dizer Salve a graciada O Senhor é contigo Aí você vem com a sua Baixa autoestima Eu? Logo eu Senhor? Ai eu não me vejo capaz Eu vivi um divórcio Eu não tenho dinheiro Eu não sou filha de ninguém Eu fui deixada Pelo meu último namorado Então eu sinto uma vontade Muito grande De orar pelas mulheres Homem Se tem uma mulher aí do seu lado Põe a mão no ombro dela No ombro De alguma mulher que tá aí E só tem mulher Põe a mão no ombro Uma da outra aí Nós vamos abençoar as mulheres E vamos embora Em nome de Jesus Pai obrigado pelo congresso De mulheres que aconteceu Foi tão lindo Tudo que aconteceu ali Espírito Santo Nós homens queremos Um momento como aquele Providencia Pra nós ó Pai Nós precisamos tanto Mas nessa noite Queremos encerrar Essa linda reunião Devolvendo a glória E a honra Pro único digno Mas uma coisa Que nós queremos te pedir Antes de ir embora Transforma a vida De cada mulher Pra tua glória Que a Maria Que está adormecida Dentro de cada uma Venha pra fora Que mesmo sem entender Completamente o teu projeto Cada uma possa dizer Eu digo sim pro Senhor Que o Senhor engravide Cada uma aqui Do teu sonho Do teu projeto Seja ela solteira Casada Velha Nova Não importa Não importa Toca a vida De cada mulher Que está aqui Senhor Olha aquelas Que o diabo Está tentando Desestabilizar emocionalmente Olha Jesus Faz algo tão lindo Levanta essas mulheres Como colunas Das suas famílias Colunas Da sociedade E ao contrário Delas serem instáveis Elas vão trazer Estabilidade Pra onde elas chegarem E que Jesus Seja tão evidente Na vida delas Como foi na vida De Maria Nós te agradecemos Nós te agradecemos Ó Deus Por Maria Não oramos Pra Maria Mas te agradecemos Por Maria E te agradecemos Pelo exemplo lindo Que ela foi E te pedimos hoje No século 21 Faz dessas mulheres aqui As novas Marias Dessa geração Que vão dizer sim Pro Senhor Vão enfrentar o que for E vão dar luz Ao Salvador Nós declaramos Os planos de Satanás Frustrados Para as mulheres E declaramos Na vida de cada uma Uma graça especial Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora Jesus Leva-nos com alegria Para a nossa casa Cheios da tua presença Para uma segunda-feira Suave Uma segunda-feira gostosa Uma segunda-feira De boas notícias Uma segunda-feira De milagres Uma segunda-feira Tão linda Obrigado Deus Leva-nos assim Para o nosso lar E que o amor de Deus A graça de Jesus A comunhão E o poder Do nosso amigo Espírito Santo Seja com cada um Aqui reunido E com todo o povo De Deus Na face da terra Hoje E até aquele lindo dia E esse bando de loucos Por Jesus Diz Amém Amém Vai em paz Com alegria Em nome De Jesus Deus abençoe você Pela rede super Em qualquer lugar do mundo A graça do Senhor Também Te dê uma semana Maravilhosa Tchau